E aí cabaleiras e cabaleiros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Teixeira Muga E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar da melhor forma possível O que virá no próximo update 25 Que os GMs já postaram lá no Facebook oficial, beleza? O episódio 25 consiste em várias coisas Não é somente o labirinto Mas eu vou começar aqui pela página da TDR pelo labirinto, beleza? O labirinto, gente, é uma DG que você tem que ter level 200 É pra você entrar lá Você tem que ter 5 KK Mais 5 joias do dragão Mais uma cópia manchada Ou seja, é uma DG bem cara Mas se atentem Não hateem ainda até aqui Porque depois eu vou mostrar a lista de drop, ok? Até aí tudo bem? Tudo tranquilinho? Beleza, gente? Ah, o Teixeira Muga, como que eu pego as 5 joias do dragão? Como que eu pego essas joias aí? Ou é no NPC Troglo Hero Glee Acho que é isso É assim que se fala, eu acho, né? Ou você pega na recompensa de missão de desafio Teixeira Muga O que é recompensa de missão de desafio, menino? Explica aí pra gente, velho Gente, vamos aqui ao jogo agora Vamos mostrar pra vocês qual é a DG E como que a gente vai nela, beleza? Lá tá descrito que Existe um NPC chamado Troglo É esse NPC aqui novo que vai ficar em túnel, ok? E eu posso muito bem nesse NPC aqui, ó Pegar a joia que eu preciso lá Pra entrar na DG Tipo DG Por exemplo, uma joia dessa daqui vai custar 3 gemas Nesse caso específico aqui Eu compro ela Ok? Por gema Ah, teixeira Muga Então a DG vai ficar muito cara Esse é o padrão 1 Ou Você clica nessa segunda opção aqui Você pode pegar, por exemplo Poções de asa De 2 milhões e meio lia Poções de overlord De 5 bi de overlord E de honra E de experiência, tudo bem? Esse NPC aqui faz isso Esses itens aqui da aba 1 Que a gente consegue aquele itemzinho da DG lá Eles são rotativos Por exemplo, eu não quero as maçãs aqui prateadas E eu também não quero os aprimoramentos Eu venho em reset, tá vendo? Aí a lista de itens que vem São outras de novo Aí eu venho em reset Esse NPC aqui é caríssimo Tudo bem? Só que ele Ele muda automaticamente os itens aqui Através de De tempos em tempos Por exemplo, aqui faltam 9 horas Pra essa tabela aqui mudar Sem eu ter que resetar com gema Ou seja, se você achar A Geoa do Dragão aqui, ó De primeira Vale a pena pegá-la Porque eu vou mostrar pra vocês O drop das DGs Que vão estar lá Tudo bem? É muito viável a sua DG E o segundo motivo Deixa eu ver, amiga Eu vou ter que ser cash Para você pegar essas joias É nesse sistema que vai abrir novo Que foi falado lá Sistemas de recompensa de missão Que é o que? Você vem nesse Czinho aqui Do menu do cabal Ok? Você vem nesse pergaminho aqui, ó Quando você clicar nesse pergaminho aqui Vai ter essa aba Essa aba aqui tem quests Presetadas já Por exemplo, eu ganhei 20 de DP Gaste 5kk de aulas Tá ligado? E cada quest dessa daqui Vai me dar um ponto de missão Em específico Tudo bem? Quanto mais missões eu for fazer Melhor Por exemplo, eu já fiz essa daqui De gastar gemas Tá vendo? Já fiz aqui Aí eu gasto 5kk Eu faço aqui Aí eu vou fazendo essas missões aqui Beleza? E eu consigo ter acesso A essa joinha aqui É vermelho É... Tipo, do dragão aqui, né? Que eu mostrei para vocês no caso Para a gente fazer aquela DG Lembrando Gasta 5 dessas Mais 5kk Mais... Uma cópia manchada Tudo bem? Vamos pegar a cópia manchada ali Para vocês verem Lembrando Eu estou no servidor de teste, tá? Não é oficial É oficial Mas é de teste Vamos comprar uma cópia manchada aqui Para vocês verem como que é A dungeon aqui A dungeon é esse dragão aqui Tá vendo? 5kk 5 joias do dragão E uma cópia manchada Então é essa dungeon aqui, gente Que a gente vai ter acesso A ir 3 vezes por dia, tá? Agora vamos continuar no site aqui Limite de entrada 3 vezes Pode ser resetada 2 vezes com gema Semelhante a DX da asa Por exemplo Tudo bem? A dungeon, gente É essa daqui Porém a dungeon não é fixa Igual as demais Por exemplo Se você for um castelo 1 lá Toda vez que você for um castelo 1 Vão ser os mesmos bosses Vão ser os mesmos lugares Nessa DX labirinto aqui Como o nome já diz Ela tem várias salas E toda vez que você entrar nela As salas vão ser diferentes De uma das outras Ou seja Você não vai ir A mesma DG sempre A DG é rotativa Ela muda Conforme o momento Beleza? Então algumas fotos aí Da DG Lembrando Salve aí pra TDR E pro Dier E pra equipe inteira Que traduz o conteúdo E mostra aqui pra gente De primeira mão, tá? Não me deem strike Eu vou deixar aí A descrição Do link Pro pessoal acessar aqui Da melhor maneira possível Tudo bem? Então vamos continuar aqui Baú da Relíquia Eu não quero passar por isso daqui É basicamente aprimoramento De alto até altíssimo Então os aprimoramentos extremos E também tem a essência Da escuridão do dragão lá Que é aquele item Que a gente usa pra entrar nela Também dropa lá Tudo bem? Então vamos lá Ao baú do tesouro Que ele vai dropar 5 itens Dentre os itens listados abaixo Ou seja, já dropa 5 itens De uma vez só em um baú Que eu criei eu Que seria o último boss aqui, né? Então vamos lá Núcleo de aprimoramento altíssimo Marcando o extremo Motos de azul até QW7 Poções de 10kk Até 2b Por poção Tudo bem? Benção do GM level 3 Pérolas superior de 5 horas Pérolas abençoadas de 5 horas Essência de slot médio Até o extremo Redutores de tempo de insignia E pra aumentar o Humberto Platina Aí tem ó Insignia dourada aqui Se eu não me engano Esse lixer de singana Tipo dourada aqui É o de medalha, né? É o de medalha Poções de experiência De 1 bilhão Poções de overlord De 1 bilhão também Brincos de 3 horas Até 1 dia Com 15 de caos Brincos da Iuta E pergaminhos Da grade média Até a grade extrema De Axtacha Amp Amp Mástico Taxa crítica Amp Mágica Amp Espada Esse bagulho assim Todos os Amps E max taxa e taxa Tudo bem? Até a grade aqui Extremo Isso mesmo Você pode pegar Um pergaminho Amp aí De Demonite Ok? Segunda DG Que vai vir gente É a DG É a desperta Da desperta De deserto Tudo bem? Eu não vou ficar muito Focado nessa DG aqui Porque ela é semelhante Ao solo flamejante Que já tem o DG Só que ela é em deserto E óbvio O mapa muda Mas os drops São a mesma coisa Beleza? A mesma coisa E Pelo site aqui É mais caro Mas eu acho que não é 3kk não Já eu mostro no game Para vocês Se é 3kk E mais um núcleo divino Ou não Porque o solo flamejante Não é 3kk não Acho que é 1kk só Aí vamos ver Vamos ver agora Tudo bem? Algumas prints aqui Da Dungeon Tudo bem? Da Dungeon Os drops que elas possuem Que é o mesmo drop Do solo flamejante Atualmente Beleza? A única coisa que muda É que lá tem uma runa diferente É que tem uma runa De ignorar bloqueio E lá não As runas sempre mudam De calabouço para calabouço Tá? A loja secreta Que eu já expliquei para vocês Que é no trogo lá Que eu já mostrei para vocês E adicionado Menções de desafio Que eu também já expliquei Lá no game lá Que é naquele Czinho Do cabal lá E o pergaminho Beleza? Vamos lá Um personagem Level 200 Por guild Isso já tá Pode participar Ou seja Você não pode ter Vários personagens Level 200 E participar É só 1 Tudo bem? Tem algumas missões Fixas Que são essas 8 Que eu mostrei para vocês lá Que é Ganha 30 DP Ganha 100 de AP Participa de uma missão de guerra Cria um tesouro de guild Faça uma Pedida de criação Essas missões aqui São fixas Beleza? Conforme o rank E pontuação de missão Que você tem diariamente Aí você vai conseguir Algumas recompensas As recompensas em si Que estão Pelo que tá escrito aqui São aleatórias Por isso que a gente tem a chance De pegar Lá aquele Aquela joia de dragão Lá Sejam promissores Mas vamos ter expectativa Nisso aí Novas runas de essência Selecionadas Tem a runa de precisão 2 E a de evasão 2 O modo de upar elas É diferente Vocês vão ter que pegar Essas frutinhas douradas Do trogo lá Que é naquele NPCzinho lá Tipo de trunda Ok? A runa de evasão Level 2 Até o level máximo Que é o level 20 Dá 300 De evasão E a de precisão Dá 300 de precisão Gasta-se pouco AP Mas vocês vão ter que ter Essa frutinha dourada Aqui Do trogo Agora vamos lá A runa de essência De ignorar bloqueio Pode ser objeto Através do drop Do baú lendário Da tumbancia Que a gente já falou E dá 250 de ignorar bloqueio E tem uma nova runa Que a gente precisa criar A gente cria Runa de essência De força 2 10 kk de alzas Ou 5 tokens Da Chloe Pra gente registrar Lá na Chloe E a gente usa 100 essências Do dragão da luz 6 essências Do dragão da escuridão Essas essências aqui A gente dropa Na DG labirinto Tudo bem E a chance De sucesso dela É de 100% Ou seja Com o tempo A gente indo Labirinto lá E dropando Essas essências Que estão marcadas aqui A gente consegue A runa de força 2 A runa de força 2 Ela dá 20 de força No level 20 Level máximo Eu achei Meio troll Essa runa 20 de força Todo status É benéfico Mas Marrona aí Em 2020 Em 2021 Vinha com 20 de força Só é pancada É zoado Expandido o conteúdo De sistema de coleção Ou seja Vai ter mais uma aba De coleção Tudo bem Vai ter tranquilinho Uma aba Aba especial Nova aba de coleções Que concentram itens Coletados fora de calabouços Mapas E etc Colete itens selecionados Durante o período do evento E ganha recompensas Beleza Benção do explorador Nível 1 HP E ataques E tal Vamos ao jogo Lá agora gente Que eu vou mostrar pra vocês Como que funciona o sistema De conteúdo de coleção Expandido Vamos ao game Voltando aqui ao game Tá gente Desculpa Aparecer direto pra vocês Assim Venham aqui na minha aba De coleção Notem que lá no BR Lá No nosso servidor Agora Tem só essas duas barras aqui A primeira e a segunda Eles vão expandir Essa terceira aba A quarta aba Não vem agora A quarta aba Vem depois A terceira aba Eu já mostrei pra vocês Em um vídeo Da coleção expandida E o que vocês precisam ter E o que Cada Cada atributo aqui É adquirido De que forma E o que dá Tudo bem Então vamos pular aqui Eu só vou mostrar pra vocês Que abriu essa coleção Aqui pra vocês E também pelo site Que eu vou mostrar pra vocês De antemão Se você tiver A coleção Em 100% E o cara lá Ele não quiser mais a coleção Ele acha que Não tá mais viável E tal Ele pode comprar Um item cash Lacrar a coleção dele E vender Ou seja Vai ser permitido agora A gente lacrar A nossa coleção Que está em 100% E E vendê-la Beleza Eu não sei se vai vir Esse sistema ainda Que a gente ganhar Parcial De 30% Depois de 70% Aqui eu acho Depois de 100% E ramificado Igual está aqui Nessas bordinhas Tá vendo WhatsApp Dá um tempo aí Não sei Gente Não sei De verdade De coração Eu não sei Tomara que venha Esse sistema agora Mas tem muita coisa Pra vir Mesmo Tudo bem No final do vídeo Se vocês continuarem Até aí No final do vídeo Eu vou mostrar Como que é A descisa Tipo labirinto Então fiquem aí Até o final Pra vocês verem Como que ela é Agora vamos voltar aqui Porque voltar aqui É interessante Porque tem muita coisa ainda Gente Lembrando Tem muita coisa Já mostrei pra vocês Expandido Conteúdo Sistema de coleção Tá Vamos aqui Renovação do sistema De arma memorial Gente A arma memorial Não vai ser Naquele sistema Que está atual Lá Que a gente tem que matar O vikaletan Lá Né E a A nação que ganha O vikaletan Que mata o vikaletan Lá Pode pegar Arma memorial Tipo Memorial Beleza A arma memorial Vai ser meio que Sorteada Para os servidores E O que vai acontecer De diferente Cada classe Que pegar Arma memorial É Vai dar um status Diferente Por exemplo Se vocês Tipo notarem aqui Arma memorial De GU Tem mais HP Por exemplo Em relação A arma memorial Do DU E mais HP Em relação a todas Tá vendo Tá vendo A arma memorial Do GU Por exemplo Dá mais defesa Em relação ao GU Em relação ao DU Tá vendo Porém perde Para o GL Tá vendo Então cada status Da arma memorial Para cada classe Vai ter um status Diferente Isso mesmo Tem status físicos Já Físicos Status É Fixos Desculpa Que são Taxa crítica 5% Max taxa crítica 5% Ignorar Resistência Taxa crítica 5% Isso vai dar Em todas A partir Dos demais status Que é HP Defesa Todos os ataques As técnicas Amp Dano crítico Perfurar Aí sim Vai ser diferente Para as outras classes Por exemplo GU DU GL e MA Ganham perfuração As demais Se você for ver Por exemplo Vai ganhar dano crítico E AMP Entendeu Eles trocaram Aqui Uma ganha perfuração E outros aí Ganham AMP E DC Tudo bem Eu por exemplo Prefiro Sei lá 110 de DC Do que Essa perfuração Entendeu Eu acho Eu acho Que tá errado aqui Esse A Apesar que a A Usa muito Muito AMP Em 7 Talvez mude aí Um pouquinho Tudo bem Vamos dar uma lida Rapidão aqui Para vocês entenderem melhor Como que vai funcionar O sistema Da arma memorial Removi do buff Da arma memorial E a mensagem que diga Que é o postador Na arma Por que gente Porque esse buff Da arma memorial Que agora Ele vai ser um Overbuff do char Você só vai poder Usar em você E ele vai respirar De uma forma Como se fosse Um espírito sangrento Um ser de sangue Uma arte Do poderio Entendeu Vai ser dessa forma Agora Você não vai lançar O buff Agora em massa Entendeu Todas as terças Feiras As meia noite Para os jogadores Que cumprirem As missões Do desafio nível 3 Quatro vezes Uma missão Aparecerá para um personagem Principal de guild De cada estilo de luta Lembrando Cada estilo de luta Missão Aparece para personagens Selecionados A missão Pode ser concluída Durante um certo período De tempo E é removida Após o tempo expirar O calabouço Pode ser acessado Através da portal Na região dos lagos Central de região dos lagos A arma memorial Será recompensada A concluir a missão E pode ser utilizada Até segunda-feira Às 23h55 Durante esse período O título Escolhido pela arma memorial Será recompensado Ou seja Um personagem Uma pessoa De cada classe Vai poder pegar A arma memorial E vai ser escolhido Automaticamente Vamos aí A mais O que mais Vai acontecer Olha lá O overbuff Que eu falei Para vocês Como que eu sou GA Por exemplo O meu buff Do GA É da seguinte forma Aumento do dano final 22% Tá vendo E diminuição Do dano final Em 50% Ou seja Eu tenho muita defesa E aumento Meu dano Em 22% Meu é muita coisa Aumento de dano final Gente É muita coisa Mesmo Por exemplo Buff da arma memorial Para mago Aumento de 50% Do dano final Ou seja Se o cara Está batendo 100 mil Ele vai para 150 Muito insano mesmo A defesa Também é meio zoada Mas óbvio É mago Tudo bem Por exemplo Atirador vai dar 40% Cadê o gladiador Que eu gosto 30% do gladiador Entre 40% de defesa Ou seja Ele vai ganhar muita defesa Mas não vai ganhar Tanto dano assim Mas é muito roubado Esse status aqui Atualmente Aumento do dano final É muito roubado mesmo O tempo Do overbuff É de 15 segundos Ele é resfriar em 5 minutos Resfriamento é muito ruim Mas em 5 Desculpa Em 15 segundos Você vai ficar Muito muito forte mesmo Outras adições Adicionado Baú de Maestria Especial De Mérito de Insignia Item utilizado Para acelerar Maestria Especial Do Mérito de Insignia Já já eu mostro Para vocês o que é isso Adicionado Estensor de Memória Insignia Platina Depois eu mostro Para vocês isso também Tudo bem As pedras de selamento Do Golem Por exemplo Elas vão mudar O nome de selamento Do Golem Para selamento E pedras de desligamento De Sirius E vai também ser introduzida A pedra de selamento De grade extrema Para arma E para armadura Tudo bem E da Minestra também De arma para armadura Adicionada a função De auto-organizar Inventário Ou seja Você clica uma vez E o inventário Já fica top Arrumadinho E aí Duality Isso aqui é para você Adicionada a função De extração De itens em massa Ou seja Vai dar para destruir Todos os itens Do armazém Com um único clique Mentira Isso aqui não é Um único clique não Você vai ter que selecionar Item por item Igualmente Só que você vai apertar Uma vez Só para destruir todos Adicionado a inventário De evento A janela especial Com o mesmo design Do inventário especial Para recebimento De itens do evento Isso aqui eu nem sei O que é Para falar a verdade Adicionada a função Para abrir todos Os abarros aleatórios Por exemplo Você tem lá Sei lá 100 caixinhas de baldos Antes você tinha que ficar Clicando em todas As caixinhas Para caramba Ficar apertando lá Até estourar o mouse Agora não Você clica na caixinha Seleciona o número De caixas Que você vai querer abrir E coloca para abrir Que ele vai começar A abrir automaticamente Mudanças Corrigido o erro Onde o personagem Era incapaz De se movimentar Ao falhar Ou ao trocar O modo de batalha É Eu acho que esse bug Aqui Era o que eles falam O que eles estão falando Aqui é aquele a respeito Quando vai acabar A nossa BM3 Por exemplo Assim um boneco Meio que enrosca Não chama lá Fica paradão Aí a gente Não consegue correr Muito bem E a gente acaba morrendo Corrigido o erro Onde o personagem Era teleportado Para o início Do calabouço Ao se posicionar Em determinados lugares No calabouço Locomotiva louca Não conhece esse bug Corrigido o erro Onde o número De itens tocados Era mostrado Anormalmente Ao receber itens Da recompensa De conclusão De calabouço Também não sei o que é isso Corrigido o erro Onde auses Eram recompensadas Para gladiador Ao término Da missão luta básica Nossa Nem sei o que isso também Corrigido o erro De cor mostrado Em vários scripts De missões Alterar os lápis De auses De certo mapa Tundra Infame Deserto Floresta Porto louco Esporte Ruina Oxi Os caras estão preocupados Com isso Diminuindo os auses Necessários Para treinar De treinar técnicas Isso aí Já foi Alterar o valor De auses Recompensadas Para as missões Do nível 100 E inferior Mas aí Alterado o valor De auses Recompensadas Eles vão aumentar Ou eles vão diminuir Isso aí Não sabemos Adicionar limite Máximo De zoom Para aquela bolsa E ajustar a visão De reentrada Gente Esses mudanças aqui Através de bugs Essas coisas assim Eu não vou Me atentar muito não Senão eu vou ficar aqui O dia inteiro Removido o drop De armas Demetrio Do cubo legendado De todos os mortos 3 SES Parte 2 Aí sim Melhor Alterado o valor Da aquisição Do pedaço De estátua misteriosa Item da entrada Do manhã Dos ventos sagrados Para 500 Auses Mais 20 Essências arcanas Ou seja Vai aumentar O número De Essências arcanas De 10 Para 20 Então fiquem de olho Aumentem as agora Antes de vir o update Alterado o número De padrão De retornos de tempo Não Corrigido 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 Alterado Alterado para que os monstros Aparentam E andem mais Naturalmente Isso aqui Eu não reparei De verdade Aumentado Os status Do lixer Da união Da ON Alterada Mensagem De missão De miss protect Alterada Janela De transformação De mons É Bem zoadinha Aquela Tipo de janela Adicionado Tempo Total De redução De tempo Na descrição De redutor De tempo Ah Dá para a gente Ver A quantia total Quantos dias Ela vai Reduzindo Em vez de ficar Fazendo a conta Interessante E é isso aí gente Ah pô Missão de guerra Pô Nem sabia Que tinha isso aqui De verdade Não sabia Que ia vir agora não Ajustado Equilíbrio Da missão De guerra Aumentado Os status De defesa Das estruturas Guardiões Ategidos Level 200 Ou seja Vai ficar mais forte Ainda Para derrubar Os guardiões Porém mano O nível Está tão alto De hoje em dia Que é inevitável Não ter um Cowled Por exemplo Cowled É foda De Cowled Alterações Na lista De painel Portátil Aumenta O status Das torres Arcanas Diminuído O tempo De construção Das torres Arcanas Melhorias No campo De batalha O campo De batalha Ele vai diminuir Na verdade A gente vai perder Por exemplo Alpha e Omega Pelo que eu vi Eu não sei Se diminuir O mapa Vai ser melhor Não Porque Vai ser muito Mais fácil O cara Bater em noivo Mas é isso aqui A gente vai ficar assim Agora Vai diminuir O mapa De guerra E o Removir Algumas bases E caminhos Para evitar Longas caminhadas Adicionadas Novas caminhas E novos guardiões De ouro Na memória Crysis Tá gente Que é aquela outra TGzinha lá Ela vai ser modificada Também Eu prefiro Uma TG Maior Do que uma TG Menor Mas beleza Alteração Na ressurreição Do personagem No tempo de proteção Relevante Pra mim Isso aí De boa Alterado O tempo de proteção Do personagem De 2 segundos Para 4 segundos Alterado Para que a mensagem Protect Seja mostrada Enquanto o personagem Ressurrei Ah sim A gente tem um delay De 2 segundos Para a gente renascer E não morrer Na risa Agora vai ser De 4 segundos Aumentada a recompensa Ressurrei Tickets Medalhas de mérito De acordo Com o buff De vingança Da nação Ah sim A gente vai poder Por exemplo Ganhar Mais tickets De medalha Mas é Meu É muito pouco Ainda É muito pouco Então é isso aí Gente Vou terminar o vídeo Aqui fazendo A TGzinha Lá pra vocês Da Do labirinto Espero que vocês gostem Desse vídeo E é nóis Lá pra vocês Lá pra vocês Música Here comes the fight With every second a spell We're spent Boats made from leaf sacrifice Wrapped in straw when I was a kid The world was in a bottle Cause my friends, they were different I've got civilizations living amongst the trees Whole families living inside of my own sleeves In these pictures that I wore so thin Waking a bloodshed, a shoulder broken glass Shining reflections of a broken world Waking up and torn up my own Line